RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos utilizar as razões trigonométricas para calcular a medida de um ângulo. E temos o seguinte, a tabela abaixo apresenta as razões aproximadas dos ângulos 25 graus, 35 graus e 45 graus. Ou seja, esta tabela aqui, que mostra os ângulos e cada uma dessas razões. Por exemplo, a tabela diz que, se você calcular a razão do cateto adjacente pela hipotenusa para o ângulo de 25 graus, isso vai ser igual a 0,91. E se você fizer isso para o ângulo de 35 graus, isso vai ser igual a 0,82. E o que nós queremos aqui é usar esta tabela para determinar aproximadamente a medida do ângulo D. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, o que queremos é calcular a medida deste ângulo aqui, neste triângulo D é F. Para fazer isso, nós podemos utilizar uma dessas razões aqui. mas eu vou utilizar esta segunda aqui, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cateto oposto a este ângulo aqui é este lado. Então, este lado é o cateto oposto. E a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, este lado aqui. Então, esta aqui é a hipotenusa. E, claro, eu utilizei esta segunda aqui, porque no meu triângulo eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Quando eu falo que você poderia utilizar qualquer uma dessas aqui, é verdade, mas você teria que achar o outro lado com um teorema de Pitágoras, por exemplo. E, nesta segunda razão, nós utilizamos o cateto oposto ao ângulo que queremos, e também utilizamos a hipotenusa. Então, efetuando a razão aqui ao lado, nós temos que o cateto oposto é 3,4 e dividimos isso pela hipotenusa. E isso vai ser aproximadamente, deixa eu fazer este cálculo aqui, 3,4 dividido para 8. E, para tirar esta vírgula aqui, eu posso multiplicar tanto aqui por 10, quanto este 8 também. E aí, eu vou ficar com 80 aqui e com 34 aqui. Deixa eu apagar esta vírgula. E, agora, eu posso realizar esta divisão. Lembrando que 34 é menor do que 80, por isso, eu coloco um zero aqui e um zero vírgula aqui. E 340 dividido por 80 dá 4. E 4 vezes 80 dá 320. Então, se eu subtrair isto aqui, vai sobrar 20. E eu posso colocar um zero aqui. E 200 dividido por 80 é igual a 2. E 2 vezes 80 é igual a 160. E sobraram 40. E eu poderia até finalizar esta conta. mas nós queremos um valor aproximado. E observe que, na minha tabela, todos os valores só têm duas casas decimais. E o ângulo que tem a razão igual a 0,42 é o 25 graus. Portanto, este ângulo aqui é igual a 25 graus. E eu espero que você tenha entendido a importância de utilizar razões trigonométricas. e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho